Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui apresentando mais um webinar sobre a temática de IAR. Meu nome é Tiago Silva Carvalho, estou como coordenador da Coordenação de Análise de Pacto Regulatório da Assessoria de Melhoria da Qualidade Regulatória da Anvisa, da SNBS. Essa é mais uma edição do webinar que nós estamos organizando já há algum tempo sobre experiências práticas em condução de IAR aqui da Anvisa. É uma experiência que a gente tem propagado aqui na casa para possibilitar com que as áreas tenham aí a possibilidade de conhecer as suas próprias experiências internas para que uma área possa trocar experiência com a outra sobre esse grande desafio que nós temos de produzir regulação aqui na Anvisa. A gente sabe que o desafio de produzir um IAR vai muito além de somente a questão do que está escrito em manuais, em guias, nos decretos, nossos materiais orientativos e realmente a prática do dia a dia, os desafios que a gente tem na condução desse processo que é muito rico, mas é bastante complexo e desafiador. Tem muitas informações que a gente somente consegue pegar realmente na prática. E aí, com tantas áreas na Anvisa dedicadas a esse tipo de experiência, seria muito rico, muito gratificante as pessoas poderem compartilhar essas informações. Além dessa questão de possibilitar que as áreas possam divulgar internamente também o seu próprio trabalho. Muitas vezes o relatório de IAR é colocado somente ali na deliberação, no ato deliberativo da diretoria colegiada e depois as áreas não têm tanta oportunidade de poder demonstrar, apresentar mais o trabalho que foi feito e sempre trabalhos muito bem feitos, muito ricos, com muita informação. Então, aqui é mais uma oportunidade para que a própria casa possa conhecer também os seus trabalhos. No nosso caso de hoje, a gente ficou muito feliz de ter convidado e ter sido aceito a esse convite pelo Alexander, da CSNVS, da Assessoria de Coordenação do Sistema Nacional de Geração Sanitária, o que nos traz também um novo público, também é muito importante o participio do processo regulatório da Anvisa. Os nossos colegas que estão nas pontas, que estão atuando no sistema, nas visas municipais e estaduais, temos muitos colegas que estão aqui participando, acompanhando aí a apresentação que vai ser feita pelo Alex sobre o IAR que foi conduzido pela SNVS. Então, o que é muito legal também, para que também os nossos colegas que estão aí nas pontas possam também conhecer um pouquinho do nosso trabalho regulatório, o desafio que é feito aqui na Anvisa, nessa ideia dessa proposta de fazer uma regulação de qualidade. Então, sem tomar mais tempo, vou passar aqui a palavra para o Alexander Duarte da Mata, da CSNVS, que vai compartilhar aqui com a gente a experiência desse IAR que foi produzido por eles, que foi aprovado recentemente pela diretoria colegiada. Então, passo a palavra para o Alexander. Fique à vontade, Alex. Olá, boa tarde. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos aqui os presentes. Quero agradecer, em nome da Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, essa oportunidade de compartilhar o desafio de fazer uma análise de impacto regulatório, na qual envolveu vários atores e vários que têm impacto em toda a sociedade, que é identificar a classificação de risco, criar diretrizes para harmonizar e padronizar as regras para a categorização e classificação do grau de risco dessas atividades econômicas. quais são as atividades que são objetos de controle sanitário? como que eu identifico o grau de risco de cada uma dessas atividades? E isso foi um grande desafio, porque não foi envolver apenas as áreas da Anvisa. Envolveram todos os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque a gente vai entender o problema, por que que essa classificação de risco era um problema regulatório, identificamos esse problema regulatório com a participação de todos, além do próprio setor regulado. Tivemos a oportunidade de levar isso para organizações governamentais e não governamentais que têm envolvidos no tema e recebemos contribuições que foram incorporadas e apresentadas no relatório que foi aprovado no dia 27 de nove de 2023 na indiretoria colegiária, por unanimidade. Bom, então, para aqueles que me conhecem, Alexandre Duarte da Mata, atualmente coordenador da área de articulação interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, coordenação subordinada à assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, é um grande prazer estar aqui com vocês. Então, como disse, queria apresentar, dividir a pedido da própria assessoria de melhoria do processo regulatório, é de qual forma, como que a gente começou esse trabalho e que resultados alcançamos no desenvolvimento desse problema, identificação desse problema regulatório e quais foram as alternativas que nós encontramos juntamente com os demais entes do SNVS, incluindo as unidades da Anvisa, para resolver esse problema. Muito bem, quando a gente fala em classificação de risco, licenciamento das atividades econômicas, sujeitos à vigilância sanitária, nós temos que entender esse processo. Primeiro, existe uma lei, 11.598, que é a que motivou todo esse processo da necessidade de identificar as atividades econômicas, considerando sua classificação do risco. A lei 11.598, de 2007, ela fala do processo de simplificação e integração do processo de registro e legalização das empresas, que é o que cria a Rede Sim. E aí, o decreto e a lei 13.874 e o decreto 10.178 é o que fala da lei de liberdade econômica. E aí, eu tenho o processo efetivo de simplificação da legalização das atividades econômicas, considerando a classificação de risco. E a lei 14.195, de 2021, é o que atualiza e facilita a abertura dos processos de empresas, de estabelecimentos, inclusive para qualquer empreendedor, inclusive micro, pequenos empreendedores, atividades solidárias, todo aquele campo de espectro, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e tentando modernizar esse processo de forma automatizando, buscando criar um cadastro único de todas as atividades econômicas. Bom, e a partir desse regulamento, desses todos os regulamentos que estão vigentes, o que nós temos hoje de regulamentos que tentaram, de normativos que tentaram regulamentar a legislação? No caso da Anvisa, nós temos a RDC 153, que fala da classificação do risco das atividades econômicas para fins de licenciamento sanitário, mas, ao mesmo tempo, tem o regulamento da coordenação de gestão de simplificação, do Comitê Gestor de Simplificação, que é a CG-SIM, que tem o regulamento 140, 51, 62, que fala da classificação de risco das atividades econômicas, de baixo risco, das atividades econômicas que são objetos de vigilância sanitária, e a própria IEN, que é a Instrução Normativa 66, de 2020 da Anvisa, que também dá uma lista. Então, observe que eu tenho normativos da CG-SIM e normativos da Anvisa, que tratam do mesmo assunto. E sem esquecer que cada um dos entes do SNVS, dos estados e municípios, também fizeram suas próprias normativas para a classificação do risco no seu território. Então, a nível nacional, eu tenho dois entes que regulamentaram o assunto e, em cada estado e cada município, também regulamentaram essas atividades para fins de licenciamento sanitário. Lembrando que a Lei 13.874, de 2019, como a 10.178, botou todas essas atividades econômicas e classificaram o seu risco. Então, baixo risco, risco 1, risco 2, nível médio, risco 3, de alto risco. E, nesse caso, as atividades de baixo risco, nível 1, são todas aquelas empresas que não têm objeto de licenciamento. Está certo? São sujeitos, porém, eu posso não ter a licença, mas isso fica bem claro, às vezes gera confusão, independente qual é o tipo de empreendedor, se é grande empresa, média empresa, grande empresa, microempreendedor, agricultura familiar, não importa. Se a empresa é de baixo risco, ela não é objeto de licença, mas, sendo ela objeto de controle sanitário, ela, a qualquer momento, pode ser inspecionada, fiscalizada. A de risco médio, essa, sim, ela tem que ter um cadastro no órgão de vigilância sanitária, que é a licença automática. Então, ela é obrigatória entrar, se cadastrar, se pedir, solicitar uma licença, só que essa licença é automática. Está certo? Então, ela pode exercer sua atividade logo após se cadastrar ou requerer ou peticionar isso junto a um órgão de vigilância sanitária local ou competente no seu estado ou no município. Pelo de nível 3, o parafis de licença inicial, para iniciar sua atividade, ela só pode exercer sua atividade após a concessão da licença, que é feita através de uma inspeção prévia. Então, as de alto risco, para exercer, iniciar sua atividade de funcionamento, exercer sua atividade, ela só pode iniciar após a concessão da licença de funcionamento, que é realizada após uma inspeção prévia. Isso é concedido após uma inspeção prévia. É isso que está vigente em todas as normas na legislação. Então, cabe a nós, como órgão regulador, identificar que atividades são essas, quais são essas classificações de risco, de modo a cumprir o que está na legislação vigente. Então, a Lei 13.874 deixou claro a fim de necessidade de alvarar a atividade de baixo risco, passando a ser uma ação autodeclaratória do setor regulado. A Resolução 153, na época, para poder atender o decreto de 2019, ela foi alterada na 418, em 2020, e também a IN66, ela foi disposta a, ela foram publicadas para poder atender o regulamento de 2019, o decreto de 2019. e nesse caso, os pulso, então, colocar nesse primeiro momento todas as atividades de risco 1, risco 2 e risco 3, e aquelas atividades de risco inicialmente classificadas como risco 1 foram colocadas como risco 2 para poder ter o licenciamento automático. Então, é isso que se fez na 418 e na IN66. E na RDC 153, bem como na instrução 66, o que foi trabalhado? Então, as atividades de baixo risco, eu tenho inspeção sanitária ou análise documental, ocorreria posteriormente a licença ou o início da atividade, então, todas as atividades de baixo risco, elas podem iniciar a sua atividade, uma vez que ela tenha o seu cadastro junto à rede SIM, junto à junta comercial, junto à receita, né, ela já pode iniciar a sua atividade, só que elas são obrigadas a atender aos requisitos da regulamentação e do controle sanitário que pode ser visto quando estiverem exercendo sua atividade. Já as atividades de baixo risco, de médio risco, elas podem ser feitas a qualquer momento. a licença é automática. O próprio artigo 7, no seu parágrafo segundo, também da RDC 153, define que os órgãos de vigilância sanitária estabeleceriam na sua área de abrangência programas de ações de pós-mercado. Então, eu tinha que trabalhar, uma vez licenciada, eu tenho a licença inicial ou a concessão da licença automática ou o exercício dessas atividades de baixo risco, cabe a cada vigilância sanitária estabelecer programas ou como se daria o programa de inspeção e de fiscalização desses estabelecimentos. E pensou também que o gerenciamento de risco, a própria RDC, no seu artigo 8º, na 153, diz que determinou que o gerenciamento de risco sanitário e a aplicação de boas-pras deve ocorrer em todas as atividades econômicas, independente seja de baixo, médio ou alto risco. a partir desses regulamentos, dos decretos que foram estabelecidos e próprios, a atualização da RDC 153, foi feito todo um trabalho no ano de 2020 da necessidade de formar a agenda regulatória 2021-2023 e esse item, esse tema, foi incorporado na agenda regulatória. Então, o projeto 9, do projeto regulatório, o item 9.1, diretriz para a classificação do risco das atividades econômicas, sujeitos à vigilância sanitária, ela tem de objetivo estratégico 4, promover ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento social e econômico e o objetivo da ANAS regulatória era a revisão da RDC 49-2013, que fala da abertura das atividades econômicas para pequenos empreendedores, para agricultura familiar, para empreendimento solidário, todos aqueles itens referentes à inclusão social e inclusão econômica dos diferentes atores, a própria RDC 153, a RDC 418 e a IN66 de 2020, a regulamentação do exercício das atividades econômicas, sujeita à vigilância sanitária, considerando os requisitos para a categorização e classificação do risco das atividades realizadas por empreendedores, pessoas jurídicas, inclusive microempreendedores individual, empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico solidário. Bom, esses são os objetivos que estavam listados no projeto regulatório 9.1. Bom, o que que nós, da Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, responsáveis pelo item 9.1, trabalhamos? Bom, nós incluímos para a resolução dessa agenda regulatória a necessidade de fazer uma análise de impacto regulatório, considerando que diferentes normativos existem, encontram vigentes e falam sobre o tema, era importante fazer uma análise de impacto e considerar esses diferentes normativos, verificar se esses itens eram, continuaria, se a existência desses diferentes normativos era um problema regulatório, se isso causava algum tipo de divergência regulatória, se isso gerava, julgava, se tinha algum impacto econômico para o setor regulado, para a própria vigilância sanitária, se isso gerava alguma insegurança jurídica para a atuação da vigilância sanitária e para o próprio setor regulado. Então, considerando o que estava previsto na portaria da Anvisa 162 e na orientação de serviço 96, nós seguimos todo o fluxo regulatório da Anvisa e da elaboração da análise de impacto regulatório desse tema. Então, para isso, fizemos a identificação e análise do programa regulatório, identificamos e analisamos e comparamos as alternativas regulatórias e que todas elas seriam contempladas no relatório de impacto, de avaliação do impacto regulatório. Então, como é que a gente trata um tema tão diverso com tantos atores envolvidos? Fizemos oficinas e encontros virtuais com todas as unidades da Anvisa que estariam interessadas e quiseram participar dessas oficinas, bem como os representantes do SNVS. Então, pedimos a colaboração da AGEG na condução dessas oficinas. No primeiro momento, na condução da identificação do problema e depois na análise e comparação. Uma vez que nós identificamos o problema, em um outro momento, na comparação das alternativas. Identificar as alternativas regulatórias, vamos trabalhar a comparação dessas alternativas para encontrar aquele que apresentaria o melhor resultado. apresentamos esse problema regulatório em diferentes grupos, em eventos e encontros, inclusive dos grupos tripartite, GTVISA, GTVS, os grupos tripartite que tratam sobre a vigilância sanitária e vigilância de saúde, bem como com a participação de representantes do CONAS e CONASEMES, bem como em grupos em reuniões do Comitê Gestor de Simplificação, das EGC. Uma vez que tivemos um relatório preliminar de AIR, nós fizemos uma tomada pública de subsídio desse relatório e a partir dos subsídios encontrados nós finalizamos o relatório de AIR. Esse relatório foi apresentado em reunião da DICOL no dia 27 do 9 e ele foi aprovado. então iniciamos com a abertura do termo de AIR no dia 25 do 5 de 2021 e concluímos a análise de impacto regulatório no dia 27 do 9 de 2023. Não foi um trabalho fácil. Bom, é importante a tomada pública de subsídio trazer isso porque ele foi um instrumento muito valoroso. Auxiliou muito na construção desse relatório e legitimou todo o trabalho que foi construído nessas oficinas. Nós tivemos nesse período em que a tomada pública de subsídio foi realizada, que é a tomada do número 7, a participação efetiva de 341 pessoas. Tivemos 341 uma resposta e ali a maior parte do trabalho que fizemos com as vigilâncias municipais e estaduais. A maior parte, 58%, atuavam em vigilância sanitária municipal, ou seja, quem efetivamente estava entendendo aquilo como um problema e colaboraram com a identificação desse problema e colaboraram e se manifestaram a favor das alternativas que foram encontradas e a alternativa que foi sugerida para a resolução do problema do regulatório. Além disso, nós tivemos a participação de órgãos, instituições públicas, não governamentais e até governamentais apresentando suas contribuições. Bom, qual foi o problema encontrado? O que consta no relatório final? O problema regulatório é que as ações de vigilância sanitária no pré-mercado, e aí estou falando da licença de funcionamento, a licença inicial de funcionamento, dessas atividades econômicas. E de pós-mercado, então, o exercício da atividade ou a renovação de licença, a inspeção, a fiscalização, o monitoramento dessas atividades econômicas não estão baseados no gerenciamento de risco. Simples assim. Então, como que eu identifiquei as atividades econômicas e classifiquei elas com o risco sanitário? Quais foram as regras para a classificação de risco dessas atividades econômicas? Uma vez licenciadas, elas exercendo sua função, como que eu vou fazer o planejamento, a atuação da inspeção ou da fiscalização sanitária baseada em quê? Que requisitos? Como se dará o meu planejamento da atuação da inspeção sanitária no meu território? Então, entendemos que isso não era executado considerando os métodos e padrões do gerenciamento do risco sanitário. Quais são as causas disso? A falta de harmonização e padronização da categorização das atividades econômicas. Falta de harmonização e padronização da classificação de risco dessas atividades econômicas. Cada vigilância classifica o seu risco de uma maneira diferente. Cada território classificou o risco. A própria Anvisa classificou de um risco de uma atividade econômica e a CGCIM classificou de outra. a não adoção de métodos e instrumentos do gerenciamento de risco sanitário na priorização da atuação dos órgãos de vigilância sanitária. Consequências disso? Abaixa a efetividade da atuação da vigilância sanitária. Ela não está sendo efetiva. Ela não estava atuando onde deveria atuar. E a principal, a divergência regulatória. cada órgão identificou uma atividade econômica e a classificou de maneira diferente sem nenhum critério. E regulamentou de formas diferentes o mesmo objeto de controle sanitário. Com isso, gera divergência regulatória, a não inclusão produtiva e o aumento da informalidade. Já que não tinham controle, cada Estado, cada ente regulando de maneira diferente, isso gera confusão, isso gera divergência regulatória, isso não gera inclusão social nem inclusão econômica. E a insegurança jurídica na relação da execução dessas atividades, da própria execução da atividade econômica pelo empreendedor e da própria insegurança jurídica em atuar, em criar o órgão de vigilância sanitária em atuar. E aí, percebe que esse tema afeta a todos, não só os órgãos de vigilância sanitária, mas também outros órgãos, MAPA, Ministério da Fazenda, Ministério de Desenvolvimento Econômico, SEBRAE, outros órgãos que envolvem com o tema que necessitam do licenciamento sanitário para exercer suas atividades e a própria sociedade que beneficia desses produtos e serviços que são ofertados por essas empresas, por esse serviço. Bom, qual foi o objetivo que a maioria, percebe que todos esses itens foram, fazem parte do que encontra na tomada pública de subsídios. Então, foi constatado como objetivo geral, instituir requisitos e ferramentas do gerenciamento do risco sanitário como norteador das ações, tanto de pré-mercado, licença inicial, quanto pós-mercado, uma vez que está exercendo, a atividade já está em exercício, das atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária. Objetivo 1, revisar as atividades econômicas que compõem o escopo de atuação da vigilância sanitária e estabelecer essas atividades como padrão para o SNVS. Qual é o resultado esperado? Estabelecimento de um escopo de atividades sujeitas à vigilância sanitária único e convergente, quanto à sua classificação de risco nas diferentes realidades das vigilâncias sanitárias no país. Objetivo 2, adotar requisitos e critérios harmonizados e padronizados para a categorização das atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária e suas respectivas classificações de grau de risco. De modo assim, promover a inclusão produtiva e o aumento da formalidade. Eu vou ter segurança jurídica, na vez que eu estou adotando o mesmo critério, o mesmo requisito para a classificação de risco em todo o território nacional. E o objetivo 3 é modernizar e simplificar, otimizar a atuação dos órgãos de vigilância sanitária contra a priorização das ações de inspeção e fiscalização sanitária dos estabelecimentos e serviços que realizam atividade econômica sujeitas à vigilância sanitária baseadas no gerenciamento de risco sanitário. E aí, o aumento da capacidade dos órgãos de vigilância sanitária na atuação do SNVS com ganho de eficiência e efetividade nessas ações. Ou seja, a vigilância sanitária vai poder atuar aonde que ela deve atuar para minimizar e prevenir o risco de modo a atender as necessidades e a necessidade de saúde no seu território. Bom, quais são as possíveis alternativas regulatórias que foram que poderiam atender a esses objetivos regulatórios? Quais são as alternativas para o enfrentamento do problema? Primeiro, era manter a classificação de risco como está, adotar simplesmente o que está na ARDC 153 e na ARDC 66 e na Instrução Normativa 66, reclassificar o risco das atividades econômicas esquecendo a ARDC 153 e simplesmente adotar o que está na CGCIM, nos regulamentos da CGCIM e por fim, não, não vou adotar nem o que está na 66 nem o que está hoje na 153 e reclassificar todas as atividades econômicas que estão hoje listadas e adotar o gerenciamento de risco como fins para fins de classificação dessas atividades e adotar o gerenciamento de risco para fins de planejamento e atuação da vigilância sanitária nessas atividades nas ações de inspeção e fiscalização e monitoramento dessas atividades econômicas. Após a comparação e análise de impacto de cada uma dessas alternativas e fazendo a comparação dessas alternativas usando os métodos que estão previstos na análise de impacto regulatório utilizando a análise no último critério alternativa 3 que é a padronização a reclassificação do risco das atividades econômicas adotando métodos e instrumentos do gerenciamento de risco foi a que teve melhor resultado e atualmente as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais apresentam um escopo de atividades de classificação de risco divergente gerando conflitos quanto a necessidade de atuação da vigilância sanitária em particular quanto ao licenciamento e a fiscalização do estabelecimento que realizam atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária isso gera impactos positivos e negativos com a adoção dessa alternativa quais são os impactos positivos que foram encontrados e que foram elencados aqui primeiro a transparência a previsibilidade a convergência regulatória já que todos adotariam os mesmos critérios os mesmos requisitos tanto para a classificação do risco quanto para a atuação da vigilância sanitária pós licenciamento a harmonização da atuação dos órgãos de vigilância sanitária para fins de licenciamento e controle sanitário e a racionalização do trabalho das vigilâncias sanitárias com melhor planejamento e a priorização na execução das ações de vigilância sanitária bom então nós teríamos ganho efetividade na atuação da vigilância sanitária agora o impacto negativo possivelmente e é o que vai deverá acontecer é uma revisão de todos os regulamentos sanitários existentes hoje nos estados e municípios porque teriam que se adequar a um novo regulamento é isso a um novo instrumento regulatório identificando essas atividades econômicas e a nova classificação de risco dessas atividades econômicas no caso da Anvisa também é uma necessidade regulatória da própria Anvisa identificar as lacunas quais são as lacunas regulatórias quais são os atos que falam sobre licenciamento ou fiscalização dessas atividades e requisitos que seriam obrigatórios observe mesmo de nível 1 quais são os requisitos que aquelas atividades econômicas classificadas em um grau de risco comum elas deveriam ser objetos o que que devem ser verificados durante o processo de fiscalização dessas atividades econômicas e um processo de monitoramento ou controle dessas atividades que já estão sendo exercidas e o aumento do esforço e custos operacionais devido ao aumento do número de atividades econômicas que passariam ser objeto de licenciamento sanitário seja ele automático nível 2 ou de nível 3 né e a possibilidade só que também poderá ter um aumento da arrecadação considerando agora que são muito dessas atividades que passariam ser objeto de licenciamento sanitário bom conclusão então dessa análise regulatória propor a harmonização e a padronização das diretrizes e regras para a categorização e classificação do grau de risco dessas atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária e propor um novo normativo regulatório que servirá de modelo para que os entes estaduais do Distrito Federal e dos municípios que compõem o Sistema Nacional de Vigilão Sanitário possa adotar quanto da realização de ações de licenciamento inicial bem como da realização de ações de inspeção e fiscalização de empresas e estabelecimentos que já estejam descendo suas atividades econômicas para isso né eu necessito ter uma identificação um conceito a definição do que é que nós vamos chamar de risco sanitário esse risco sanitário a proposta que consta na IR é entendido com a possibilidade que uma atividade de serviço ou substância possa produzir efeitos nocivos ou danos prejudiciais à saúde humana animal ou meio ambiente e aí eu tenho o potencial risco ou potencial dano à saúde né possibilidade de um que venha um perigo venha a causar de um evento adverso e esses riscos podem ser decorrentes à presença de micro-organismo substâncias perigosas inflamáveis isotóxicos bem como a exposição à radiação a falta de higiene ou outros fatores há falhas no meu processo de fabricação há falhas do produto há falhas de diagnóstico há falhas de execução de um determinado serviço logo a atuação da vigilância sanitária desempenha um papel fundamental na prevenção e na mitigação desse risco assegurando então a saúde e o bem-estar de toda a população e aí nós temos algumas sugestões do que seria esse grau de risco então para a atividade de risco 1 que hoje ela tem não necessita de licençamento sanitário simplesmente o processo de fiscalização quando ela estiver exercendo sua atividade é a situação em que eu tenho uma baixa possibilidade do uso ou exposição de um produto ou serviço de causar consequências adversas da saúde da população ao meio ambiente certo já de médio risco nível risco pois aquela que vai ter o licenciamento automático então basta ter o cadastro e a licença ser automática é a situação que a possibilidade de uso ou exposição de um produto ou serviço possa causar um evento danoso ou um agravo temporário ou seja é fácil remediação eu tenho condições de remediar né havendo o tratamento adequado bem como meio né que se possa mitigar esse risco ou esse dano e por fim o alto risco de nível 3 são aqueles que eu vou ter que ter ali a inspeção prévia para fins de concessão de licença é a situação em que eu tenho a exposição de um produto ou serviço pode causar um efeito danoso a risco à saúde acarretando em morte ou ameaça ou dano permanente né então aquelas as situações em considerando a natureza e a finalidade daquele produto daquele serviço né a exposição desse produto pode se ocorrer uma falha ao impacto à saúde ser muito grande ou maior número de pessoas serem expostas a uma falha a um período então para eu pensar no gerenciamento de risco eu tenho que primeiro identificar e avaliar os riscos potenciais da saúde que riscos são esses e aí pensar na natureza na finalidade daquele produto ou serviço a complexidade daquele produto a presença de substâncias tóxicas radioativas perigosas e a vulnerabilidade da população que está exposta a esse serviço ou a esse produto analisar o risco deve considerar a possibilidade de ocorrência de eventos de falhas de danos decorrente desse produto né e aí tem uma implantação de medidas de controle não adianta eu identificar o risco e o órgão de vigilância sanitária não propor um plano de ação para me instigar esse risco né então baseado na análise de risco eu adoto medidas para controlar e minimizar esse risco e aí seja através da regulamentação de produtos e serviços seja através de ações de fiscalização de ações educativas prévias né antes daquele estabelecimento antes do empreendedor abrir um serviço conhecer efetivamente o que ele vai atuar quais são os requisitos para o seu funcionamento como que ele pode adotar medidas preventivas para evitar e minimizar o risco ou dano ou falhas no seu processo de trabalho na oferta de serviços e aí um monitoramento e revisão de controle dessas ações de modo a avaliar a eficácia dessas medidas que foram tomadas de modo assim a garantir a segurança a garantir a segurança saúde da população quando da oferta desse produto e serviço então o que a gente está propondo que para fins de licenciamento inicial eu tenha identificação das atividades econômicas e faça uma análise de risco de cada uma dessas atividades então se ela é uma atividade de risco baixo nível 1 o médio risco ou alto risco eu tenho que identificar o risco dela para fins de licença inicial considerando a natureza finalidade dos produtos e serviços o grau de complexidade e a exposição e a vulnerabilidade das pessoas que estão expostas a esse produto a partir daí eu tenho uma classificação de risco e que se dará se é baixo médio ou alto e propor a elaboração de um plano de ação ou seja a partir da identificação do perfil do mapa dos estabelecimentos e serviços que atuam naquele território naquele município ou naquele estado que cada estado possa propor o seu plano de atuação um planejamento da atuação da sua vigilância sanitária considerando as diferenças de atividades e as necessidades de atuação da vigilância sanitária considerando essa classificação de risco então uma vez que eu tenho atividade já sendo executada eu posso priorizar os riscos então eu posso planejar considerando a prioridade no meu território aquilo que eu considero considerando as atividades econômicas e os riscos que cada uma dessas atividades pode ser o que é prioritário para a atuação da vigilância sanitária a elaboração de um plano de ação de um planejamento que adota as medidas de prevenção e controle além de estratégia de monitoramento e avaliação e por fim uma vez avaliar a eficácia desse plano de ação ou seja quando eu atuei em eventos em grandes eventos então muita das atividades econômicas de baixo baixo risco uma coisa é quando ela é exposta quando é realizada em uma feira local eu tenho um serviço que está no bairro agora esse mesmo serviço quando atua em grandes eventos na qual eu tenho uma circulação de 5 mil 100 mil pessoas ao dia eu tenho o mesmo serviço mas observe o impacto a exposição é muito maior uma coisa é vender a farinha o queijo no bairro outra coisa é vender esse mesmo queijo que vai estar exposto a uma população muito maior e que hoje com um clique esse mesmo queijo essa mesma farinha esse mesmo açaí hoje está exposto a qualquer lugar do mundo em 24 horas então quais são os requisitos que é prioridade para a atuação da vigilância sanitária né então eu preciso trabalhar planos na qual eu minimizo a atuação desse risco minimizo a ocorrência de falhas e que se caso ela ocorra elas sejam controláveis elas sejam administráveis eu tenho um setor de saúde capaz de atender a pessoas que ficam que fiquem doentes decorrente ao agravo ou decorrente do uso daquele produto daquele serviço então a partir desse relatório que foi aprovado no dia 27 do nove nós estamos agora seguindo por um processo de realização de levantamento de subsídios para a construção de um novo instrumento regulatório que vai substituir a RDC 49 de 2013 a RDC 153 e a IN66 tá certo a partir dessa consulta desses instrumentos nós vamos levar isso para o relator para a diretoria relatora que é a DILI 3 avaliar a necessidade então uma vez esse novo instrumento ir para a consulta pública né e propor a ampla discussão a ampla participação desse novo instrumento junto a todos os atores envolvidos né junto a todos os agentes afetados e verificar se esse novo instrumento se torna eficaz se ele estando de acordo com o que foi proposto no relatório aprovado se ele se torna eficaz para atuar na proposta e no problema regulatório então a todos aqui presentes temos mais de 30 pessoas participando e espero que essa gravação né esse material vai estar divulgado junto aos aos canais de comunicação da Anvisa e que vocês acessem por favor acessem aí o relatório de IR e que possam quando da consulta pública e da realização das audiências públicas e todos os outros meios de participação social da Anvisa na construção desse novo instrumento regulatório que efetivamente ele possa fazer a inclusão produtiva a inclusão social e melhorar a eficiência da atuação da vigilância sanitária considerando o gerenciamento de risco bom desejo a todos aí um ótimo dia né e que estamos aqui abertos a perguntas espero que tenha atendido Thiago é atendido a expectativa de todos desculpa se falei a aula falei demais imagino Alex muito boa apresentação e até que agradeço mais uma vez aí a oportunidade de você poder ter compartilhado com a gente a experiência do IR tanto com a própria casa quanto também o pessoal do sistema das vigilâncias que estão participando aqui com a gente acompanhando também esse webinar a gente vai aqui mais um momento final aqui dessa apresentação que tem uma conversa um bate-papo aqui sobre a experiência do IR eu prefiro tratar assim do que falar de perguntas e respostas é mais barato com experiências mesmo e até já deixo aí aberto também acabei não comentando no começo da apresentação quem quiser fazer alguma pergunta também aqui pelo chat fica à disposição a gente vai conversando aqui aproveitando mais um pouquinho do tempo que o Alex tem aqui com a gente e aí antes de entrar aqui nas perguntas a gente tratar um pouquinho aqui das minhas impressões também sobre esse relatório de IR da nossa experiência de assessoramento primeiro ele chama atenção pela complexidade do assunto complexidade aqui no sentido de envolver vários atores são várias nuances são vários regramentos que são tratados então é aquele tipo de processo regulatório em que ele é realmente recomendado fazer uma análise de pacto regulatório bem aprofundada porque é aquele assunto que você puxa de um lado e vem outra outra questão elencada você não consegue isolar muito bem os efeitos os impactos dessa mudança normativa ela não é pontual ela não é simplória então ela realmente demanda um estudo aprofundado demanda um cuidado muito grande de uma análise para poder definir a melhor forma de atuação e o tema em si classificação de risco para atuação do sistema ele é um desafio enorme já há tanto tempo que a Anvisa o sistema tem trabalhado nesse desafio de poder orientar suas ações baseadas no risco sanitário então isso não é uma atividade de forma nenhuma simples não é uma decisão nada simples de ser tomada e possivelmente porque ele impacta na eficiência do sistema como um todo a gente tem que lidar como muito bem explicado pelo Alex ao longo dessa apresentação a gente tem que orientar bem as nossas ações nós não temos recursos infinitos precisamos saber a melhor forma de atuar dentro das nossas capacidades e aí eu percebo que na tua apresentação Alex que o IR a mesma impressão que eu tive é que ele funcionou muito bem como uma estruturação das ideias e da discussão como um todo talvez acho que esse foi um grande ganho que salta aqui aos meus olhos como você pega o relatório de IR um relatório grande complexo mas você tem todo um início meio fim uma explicação de porque a Anvisa está tomando aquela decisão então fica muito bem fundamentado a leitura do documento tudo que foi feito toda essa organização de ideias que a análise de impacto regulatório pôde aí contribuir dentro desse processo desse racional que foi seguido e aí além dessa questão da complexidade a gente pensa aqui que como você mencionou Alex ele seguiu todo o fluxo da portaria 162 início, meio e fim tudo que foi colocado dentro dessa portaria ele seguiu e apesar de um primeiro momento até parecer muito tempo foram dois anos de trabalho para chegar nesse resultado ele está alinhado aos tempos internacionais de IR geralmente os IR costumam demorar por aí mesmo dois anos e aí é um tema extremamente complexo que foi finalizado nesse tempo padrão com um desafio a mais que isso sim não é comum aos demais temas de IR tanto da Anvisa quanto de outros órgãos também que é essa necessidade de envolvimento muito ativo dos agentes afetados todos os IR demandam esse envolvimento dos agentes mas no caso desse assunto da própria área como coordenadora do sistema a necessidade de envolver todo o sistema também nessa discussão e aí dentro disso eu acho que foi primoroso o cuidado que vocês tiveram de convidar os agentes do sistema para participar de toda a discussão então foi um desafio enorme acompanhando aqui pela COIR de vocês chamarem os agentes do sistema chamarem todas as partes para não somente um momento de participação social quero dizer da Anvisa tomar a decisão por aqui e mandar o pessoal uma minuta para você receber contribuições de fora mas na verdade você chamar as pessoas para sentar junto das oficinas trazer as suas impressões trazer os seus impactos e isso foi desafiador inclusive para a própria coordenação não sei se a Raíza e o Edson Dona Gema estão acompanhando que foram parceiros de vocês nessa condução das oficinas mas para a gente foi um desafio a gente nunca tinha feito um assessoramento de oficina com tantas tantos participantes e participantes de fora da Anvisa com várias realidades aquela questão que eu falo também que a pandemia nos trouxe algumas vantagens de nível de trabalho então essas oficinas virtuais em 2019 não seriam possíveis em 2022 e 2021 já com esse persígio de teletrabalho a gente pôde usar ferramentas do Teams do Mural poder conduzir essas oficinas com tanta gente de vários estados cada um na sua cidade sem precisar se deslocar até Brasília sem ter todo esse custo que também impacta bastante a gente sabe também toda a limitação de orçamento das vigilâncias então todo mundo pôde participar a participação foi muito maior com o uso dessas ferramentas e aí foi muito legal que apesar dessa desde já desse esforço prévio na construção do relatório com o chamamento das áreas dos participantes do sistema para participar das oficinas vocês ainda tiveram cuidado de fazer uma TPS uma tomada pública de subsídios então vocês pegaram o relatório e ainda possibilitaram a contribuição de todos os afetados todos os interessados nesse tema em um processo totalmente transparente aberto para a sociedade isso foi muito bom acho que foi um ponto muito relevante dessa da estratégia que vocês tiveram a conduzir esse relatório de AR então realmente foi uma boa prática regulatória colocada em prática mesmo na condução desse relatório inclusive nos traz uma experiência também foi muito bom também contar com vocês nisso porque a Anvisa ela tem na sua orientação de serviço uma indicação de que os agentes do sistema sejam envolvidos em qualquer relatório de análise de parte regulatória da Anvisa e há uma dificuldade mesmo de como a gente pode realmente trazer os agentes do sistema para poder colaborar com a gente então a partir dessa experiência de vocês hoje nós temos aí uma ferramentas e meios de poder induzir que a casa possa sempre convidar o pessoal do sistema para poder participar da nossa produção normativa para evitar essa perspectiva de Anvisa regulamenta daqui e aí os demais entes sistemas somente executam naturalmente ter uma participação mais efetiva de vocês como quem sente as dores da ponta poder ajudar a gente na execução dos nossos regulamentos então foi muito bom foi muito rica essa experiência para a gente e aí já começando a passar para você de novo aqui agora tá Alex é uma um ponto que você mencionou que foi difícil fazer o AR e realmente é um processo que ele é complicado de fazer nos cursos que eu participo quando eu tenho a oportunidade de falar eu sempre falo que o AR eu não tenho como prometer que ele não vai ser trabalhoso porque o processo regulatório como tudo é trabalhoso e o AR traz um novo desafio mas ele vale a pena no sentido de que o processo regulatório ao final da AR ele está muito mais rico mais robusto mais bem estruturado que se fosse feito sem o AR então assim o trabalho existe mas ele na nossa perspectiva ele traz uma qualidade maior uma maior segurança para a decisão que vai ser tomada pela Anvisa e aí você mencionou bastante como é que foi a experiência de fazer o AR você mencionou vários pontos aí da dificuldade desafios dores a conduzir esse processo mas queria reforçar esse ponto que você compartilhasse com a gente aqui porque tem muita gente da casa que está fazendo o AR está aqui assistindo está querendo ver como é que foi feito e sentindo aí as suas dificuldades também dentro desse processo mas também as suas facilidades enfim as vantagens que o processo traz mas da tua perspectiva então Alex ao final de todo esse processo o AR ajudou a SNBS a tomar uma decisão qualificada dentro desse processo você acha que ele foi importante e ao mesmo tempo também o que você achou que foi mais difícil de ser conduzido dentro do processo mas que o AR pôde aí ajudar então passo para você de novo se puder comentar para a gente um pouquinho sobre isso obrigado Thiago pela palavra primeiro agradeço muito as palavras e isso e esse AR esse relatório para atender o item 9.1 ele só foi possível por causa da ajuda e da colaboração de toda a equipe da COIAR e da AGEP porque era uma necessidade de ter um entendimento de como utilizar a metodologia apesar de nós fazermos os cursos de análise em parque regulatório o tema era diverso o tema necessitava de ter um entendimento muito bom do que a gente estava trabalhando com a vigilância sanitária entender o problema e as causas desse problema até mesmo porque cada um de nós que atuamos que temos experiência na SNV com o sistema nacional que já atuaram na ponta né ou não haviam diferenças de entendimento então o que que trouxe a IR trouxe a compreensão de usar uma metodologia que diminuísse os viés de escolha de alternativas de entendimento de causas porque nós seguimos um método de trabalho e não simplesmente eu acho isso eu tenho entendimento não você pode ter esse entendimento mas a ferramenta trouxe opa esse entendimento esse impacto realmente é uma causa o que você está trazendo uma causa uma consequência certo colegas então é importante usar um método e o tema é divergente o tema trazia essa problemática vamos dizer assim ele era complexo vamos dizer assim porque eu não estou trabalhando apenas com uma atividade um único produto que é o comum não estou falando uma norma de rotulagem de alimentos eu não estou falando só de alimentos estou falando de serviço e de que serviço UTI hospital comunidade terapêutica serviço de alimento de ambulantes ou de um grande restaurante ou de uma rede estou falando de de entrega de motoboy iFood outros não olha só eu estou falando da indústria estou falando só de indústria de medicamento ou de indústria de fitoterápico do comércio então observe estou falando são diferentes das 1.388 atividades econômicas de estadas lá pelo ministério da fazenda ministério da economia cerca de 288 são de objetos de vigilância sanitária de forma direta e olha que as vigilâncias atuam em outras atividades que por competência local tem que atuar de forma indireta né que necessitam de alguma maneira um controle sanitário ou de uma atuação não necessariamente objeto de licença sanitária mas de forma indireta vai ter que trabalhar atuar junto com a vigilância em saúde e é o nosso papel de integrar as vigilâncias né não é só sanitário nosso trabalho não é sanitário então o que eu quero trazer a análise de impacto regulatório apesar de muitos aqui terem feito os cursos mas é seguir o método e a complexidade disso e a necessidade de trabalhar com diferentes atores sim não só da casa na própria casa a divergência de entendimento daquela atividade o serviço tem uma coisa o sangue tem outra a fiscalização de produtos tem outra dentro da área de alimentos dentro da área de medicamentos não é isso imagine isso quando eu atuo com diferentes atores da região norte da região nordeste da região e com empreendedor então a IR trouxe um método e a gente trabalhar esse método para poder minimizar essa divergência e poder trabalhar com atuação buscando essa convergência buscando o consenso né e com isso a oportunidade de trabalhar com diferentes atores e um grupo pequeno de pessoas mas buscando criando alternativas para isso e isso também só foi possível fazer como o Tiago falou porque nós usamos diferentes instrumentos diferentes ferramentas imagine trazer esses diferentes atores em uma reunião da Anvisa aqui em Brasília levaria quantos dias para poder 60 dias ou seja para liberar fazer uma reunião conseguir um espaço conseguir agenda e hoje as ferramentas como esse do Webinar do Teams os diferentes canais de informação que nós estamos utilizando pode agilizar de alguma maneira esse trabalho e por fim quando nós começamos a trabalhar tivemos o primeiro relatório preliminar e trabalhamos com as cinco diretorias a opção de TPS surgiu até então a gente vou ser bem honesto a gente não imaginava usar a tomada pública de subsídio quando a dire 4 juntamente com a direfície por que você não faz uma TPS e mostrou que essa ferramenta colaborou muito e justificou muito o nosso trabalho porque ela referendou e confirmou que todas aquelas atuações os problemas alternativos análise de comparação estava adequada que aquele grupo menor de cinco vinte pessoas que estavam atuando ela realmente quando você vai para um grupo de quase quatrocentas pessoas com quase cinquenta respostas e consolidar isso mostra que peraí vocês não estavam no caminho certo que o tema se justificava ah Alex você está atuando em um tema que é de menos de cinco anos acabou de ter e N66 faz 2020 2021 vocês já vão revisar era importante porque naquela ocasião não tinha se feito uma análise de impacto regulatório apesar de toda a construção da RDC 49 todo o trabalho que nós participamos eu na época trabalhando na vigilância local lá no estado do Rio de Janeiro mas a gente sabia da importância da RDC 49 o trabalho que foi feito mas ela não foi feita baseada na análise de impacto regulatório então mesmo que aqui eles falam a RDC 153 de 2017 ela não passou para a análise de impacto regulatório então observe que nós podemos trazer uma oportunidade de consolidar essas normas fazer uma consolidação atender até o decreto de consolidação de normas né e através de um método de análise de impacto regulatório justificar a nossa atuação e poder harmonizar com diferentes atores o entendimento e poder apresentar no futuro por uma consulta pública um novo instrumento regulatório consolidado que atenda as expectativas que estão descritas nesse relatório de análise de impacto que estão descritas no relatório de avaliação do impacto regulatório né e é bastante gratificante para nós que estamos atuando há muito tempo na vigilância sanitária atuando na regulação e apresentar uns apresentar uma iniciativa e concluir apresentar todos vocês que estão aqui presentes não só para a Canvisa mas todos os entes do SNVS ficar a satisfação que eu tenho de alguma maneira eu e a nossa equipe da assessoria todos aqui envolvidos todas as diretoria todos aqui que participaram a gente entregar um produto e estar satisfeito de ter entregado um produto Thiago e eu fico muito feliz que a AGG possa ter contribuído com isso de a gente entregar um produto que de alguma maneira vai ajudar as pessoas né não só a área da SNVS mas que de alguma maneira todos os envolvidos vão poder eu sei como vou atuar independente do risco seja de risco um mas se a atividade é de controle sanitário eu vou poder que a vigilância sanitária local criar mecanismos propor ações de modo a fiscalizar ou monitorar aquela atividade mesmo que ela seja de risco um gente olha a oportunidade ela vai poder se aquilo lá for uma atuação mesmo sendo uma atividade inicialmente classificada como risco um mas que pode ser de ação prioritária para aquele naquele território agora cabe a nós da Anvisa junto com os demais entes do SNVS identificar quais são os requisitos e através de ações educativas prévias identificar todos esses atores gente é assim que deve ser atuado é assim que você setor regulado você deve atuar né para aprestar o seu melhor serviço você população que vai buscar aquele serviço saber qual é qual é o estabelecimento ou empresa que ele pode ter segurança e buscar aquele serviço que ele vai ter qualidade no atendimento daquele serviço ele vai satisfazer as suas necessidades e que bom de alguma maneira a gente poder prover isso né o nosso trabalho de atuação de alguma maneira colaborar para o atendimento e a qualidade de vida dessa dessa população que vai ser exposta que vai ser ofertado esse serviço e ao mesmo tempo promover a inclusão né seja ela social e econômica mas com segurança sanitária esperamos que isso seja possível a gente minimizar as divergências buscar a convergência regulatória de modo que isso possa atender a diferentes requisitos técnicos e legais né não só nacionais como internacionais legal Alex você até abordou já na tua fala né muitos dos pontos que eu tinha separado pra gente conversar principalmente imagina foi ótimo a parte da participação social principalmente porque era um ponto que eu reforçava você já mencionou a questão da TPS que foi bem legal que inclusive muito bom a tua franqueza de falar que você não esperava não fazer a TPS e depois dessa decisão de fazer a TPS você viu o valor dela na questão da validação né das conclusões que já tinham sido colocadas aí do que já tinha sido encontrado dentro do relatório de AR quanto as eventuais evidências que apareceram ao longo desse processo né então assim é muito bom ouvir esse lado essa experiência porque é um ponto que preocupa muito realmente quem está fazendo AR aqui na casa a questão dos tempos principalmente você tem que fazer uma TPS tem o tempo de preparação da TPS o tempo que ela vai ficar lá disponível para contribuição depois o grande trabalho que realmente existe consolidação das contribuições a gente recebe aí vocês receberam 50 contribuições já deu um grande trabalho aí de consolidar até porque eu sei que elas foram bastante completas muita informação detalhada robusta então isso demanda um esforço e é bom a gente ter essa impressão vinda aí do você de que apesar desse trabalho valeu a pena essa participação social você tiveram mais segurança aí na decisão que foi tomada e um outro ponto que você mencionou que eu achei bem interessante essa questão das divergências das próprias divergências internas que a gente tem na Anvisa você mencionou que às vezes uma área tem uma preocupação uma outra área pode ter um foco diferente então às vezes a fiscalização está pensando de uma forma monitoramento de outra a SNVS está com outra preocupação e aí vem o IR para poder agregar de certa forma essas possíveis divergências e chegar a um se não um consenso a uma decisão majoritária daquele que seria o melhor caminho aí com uma metodologia com ferramentas com uma sistemática para poder chegar a essa decisão sendo que muitas vezes a divergência acontece até internamente dentro do grupo a gente percebe bastante nas nossas facilitações que muitas vezes técnicos de uma mesma área pensam de uma forma diferente mas somente no momento do IR ou principalmente na facilitação de oficinas quando todo mundo senta junto ali que você percebe essa divergência acontecendo e aí durante a troca de experiências das próprias oficinas você acaba tendo essa oportunidade de expor o pensar diferente dentro da própria área para chegar a uma conclusão em comum e aí dentro disso eu queria reforçar a questão do design thinking que a gente trouxe aqui para o processo regulatório da Anvisa para a IR as nossas oficinas que a gente conduz pela pela COIR as reg com as áreas envolvendo várias áreas distintas então a gente chama então no caso da SNVS não ficou somente a SNVS participando os próprios agentes do sistema mas outras áreas da Anvisa também participaram dessa discussão então isso traz um ganho da ferramenta de vários pontos de vista distintos em uma mesma reunião a mesma oficina trabalhando aquele tema e chegando a conclusões distintas então acho que para uma última pergunta aqui para depois a gente encerrar Alex uma impressão de como você vê aí os ganhos das oficinas em si e aí no caso de vocês uma realidade foi bastante distinta que foram oficinas que trouxeram agentes do sistema agentes de fora da Anvisa até que é um pouco ruim essa fala que eu falo parece que a gente está fora do sistema mas nós somos parte do sistema também muitas vezes as vigilâncias estaduais municipais não estão participando fica até parecendo que a gente fora como se a gente estivesse fora do sistema nós somos do sistema e vocês puderam trabalhar realmente como sistema dentro dessas oficinas com vários pontos de vista distintos várias divergências que eu sei que aconteceram vários pontos opiniões diversas que vocês tiveram mas que acho que no final das contas somou então eu queria que você compartilhasse um pouquinho de como foi a experiência das oficinas com os nossos companheiros do sistema e uma curiosidade o quanto elas modificaram pontos de vista inicial que vocês já tinham aí pela coordenação se elas realmente trouxeram pontos de vista ou conclusões diferentes daquela que vocês tinham no começo do processo enquanto ela também validou aquilo que vocês já achavam que seria a melhor alternativa passou uma segurança então opa agora já não é mais CSNBS que acha isso a gente validou isso com vários agentes e compartilhar um pouquinho dessa vivência de vocês em relação a essa parte da construção da IE então passo para você de novo Alex pode colaborar com a gente um pouquinho também é isso obrigado então vamos vamos por partes né as oficinas são fundamentais gente e isso não adianta sentar em um grupo quatro três pessoas e decidirem sobre o impacto se é positivo ou negativo escolher a alternativa não você realmente tem que trabalhar uma estratégia de apresentar isso em diferentes formatos em diferentes oficinas e utilizar diferentes instrumentos colegas eu vou ser bem honesto aqui usar formulários é não é simplesmente passar é uma prévia uma minuta de relatório e tentar ver achar consenso se fazer um como é que é comentários de correções lá no Word desculpe o termo não é só isso então você nós temos e as oficinas são fundamentais e observe que essas mesmas formatos essas mesmas estratégias a gente tem adotado para outro tema regulatório que é o item 9.2 sobre a organização e a descentralização das ações de vigilante sanitário a gente aproveitou está utilizando a mesma metodologia as mesmas práticas adotando as mesmas para o outro item que é o item da revisão da RDC 560 antiga 207 né porque ela tem grande impacto com os entes do SNVS e há necessidade de adotar de requisitos e harmonizados para a atuação da vigilância sanitária principalmente daquelas ações que são exercidas pelos entes do SNVS tá certo principalmente as ações de especialização não só de inspeção de boas práticas de fabricação de medicamento e de dispositivo médico de IF mas todos os demais ações de vigilância sanitária e as ações de monitoramento né que são executadas efetivamente pelos entes do SNVS e que não são ações exclusivas da avisa que é o caso da autorização de funcionamento da concessão de registro da inspeção de boas práticas né então a gente pegou esse modelo essas experiências para adotar em outros temas né e as ferramentas hoje que temos hoje o Teams o Zap e os formulários eletrônicos ajudaram muito a isso e aí claro você pode ter como eu falei anteriormente né Tiago você tinha uma ideia antes e a partir de ouvir o outro e você está aberto a ouvir o outro né é entender que pô essa ideia do outro talvez traz um impacto positivo melhor ou eu não tive aquela capacidade de ter um entendimento e a partir do momento que eu estava proposto a ouvir o outro né eu poder trabalhar agora saber ouvir e saber entender quais são as necessidades e saber se o cara não estava fugindo também há muitas situações sabem disso né Tiago que o cara viaja e parte para uma outra situação que não tem nada a ver então as oficinas você tem que trazer o cara para a realidade do tema e aí mais uma vez os métodos o uso de design sim o uso das diferentes ferramentas trouxeram um norteamento uma orientação para a gente poder ter o objetivo né ter uma linha ter um plano né para poder executar senão a gente perde muito tempo também em discussões em tempos que não vão agregar nada a análise regulatória as boas práticas regulatórias então aí vem o papel chato do relator da equipe que está comandando de ter as rédeas mesmo sabendo ouvir o outro ter as rédeas e o comando né e aí a relatoria ter a equipe de relatores ter a o diretor supervisor o diretor relator né dando ordem né orientando a condução desse trabalho que simplesmente deixar ouvir ouvir mas a gente tem que ter rédea tem que ter um plano de trabalho e atender esse plano de trabalho com um cronograma que a gente possa estar atuando de maneira mais efetiva porque senão a gente vai ficar ouvindo 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 e não saindo para lugar nenhum então é muito importante eu vou ressaltar a condução desse trabalho a gente ter noção do que a gente está atuando e quais são os objetivos e o método design sim e o que está conduzindo na análise de impacto elevatório trouxeram muitos métodos nessa condução de dois anos um pouco mais de dois anos né claro que a gente gostaria muito em um ano né Tiago ter terminado esse trabalho mas soube da necessidade de fazê-lo seguindo o fluxo que está na orientação de serviço de atender as boas práticas isso traz como você disse segurança do nosso além de satisfação né com a segurança do trabalho ele foi validado com diferentes entes não foi validado por um grupo de pessoas não foi simplesmente um grupo de pessoas expertise no assunto que tem experiência expertise no tema e que eles vão trabalhar não a gente teve toda transparência como disse aqui e a participação de muita gente inclusive eu quero depois eu estou recebendo aqui várias nos meios de comunicação do SNVS muitos aqueles que não conseguiram entrar nesse momento né no link que foi disponibilizado mas eu queria deixar claro e a participação aqui que a gente vai disponibilizar eu acho que a gravação né para todos esses puderem de alguma maneira é estarem ouvindo essa entendendo como atua a importância da análise de impacto regulatório a necessidade de seguir cada um desses passos desse procedimento para a gente ter segurança né e quando a gente entregar um novo ato novo instrumento regulatório ele está muito bem baseado muito bem construído muito bem balizado e validado com diferentes atores né e que nós da assessoria do sistema nacional de vigilância sanitária juntamente a coordenação e a assessoria todos o grupo né a equipe que aqui atuando na qual eu faço parte eu sou só um dos atores né dos servidores que atuam dentro da assessoria a equipe sem a equipe aí presente não isso não seria possível sair do papel a gente vai estar disponível à disposição para tirar as dúvidas se for a necessidade de estar atuando fazer uma nova apresentação para os outros grupos para que eles possam tirar as dúvidas nós estamos à disposição tá Tiago ok Alex obrigado mais uma vez até aproveitando sua fala também com certeza o vídeo vai estar disponibilizado é muito importante que os colegas das coordenações estaduais municipais possam participar e ter conhecimento do aí da da ferramenta né do IR e poder contribuir com a com a Anvisa no nosso processo regulatório então pessoal quem não pôde acessar aí o vídeo com certeza a gente disponibiliza para todos esse conhecimento dessa nossa nossa troca que aconteceu nessa tarde aqui de informação sobre a IR queria deixar mais um recado já encerrando também para os colegas aqui da Anvisa aproveitando esse momento da fala do Alexandre sobre as oficinas reforçando que a gente disponibiliza para todos os servidores na página da regulação da IntraVisa na parte de IR especificamente os nossos templates que a gente utiliza na facilitação de oficinas pela com a IR a gente gostaria de estar de termos pessoal temos possibilidade de facilitar oficinas de todos os temas da Anvisa mas é impossível são quase 60 processos regulatórios correndo nesse momento acho que pelo menos 40 com a IR então a gente não tem condição de prestar assessoramento com oficinas em todos os processos em todas as etapas de todos os processos então a gente disponibiliza esses templates para que as áreas possam fazer as suas oficinas por conta própria também aquelas que já tem uma experiência agora por exemplo o Alex já pode conduzir oficinas na MSNVS menos análise de comparação análise multicritério não essa eu preciso de você tá legal a gente ajuda mas a ideia é essa a gente fala do learn by doing a gente facilita as oficinas na perspectiva das áreas poderem aprender e usarem também as ferramentas e é claro a gente está sempre à disposição para ajudar as áreas mas as ferramentas estão disponibilizadas lá os nossos demais templates também guia de IR as nossas orientações a gente vai disponibilizar provavelmente ainda nessa semana um ferramental para levantamento de cursos regulatórios que é uma informação bastante desafiadora na temática de IR então a gente vai disponibilizar essa semana ainda uma página com essas informações e a ideia é justamente essa a gente ir aprendendo junto dentro dessa desse fazer junto do IR e a cada novo aprendizado e disponibilizando novas ferramentas para que a casa possa estar melhorando esses processos de IR e isso está sempre disponível lá na página de regulação da Intravisa então é isso Alex queria agradecer mais uma vez o teu tempo tua disponibilidade para poder compartilhar aqui essa experiência com a gente obrigado de verdade com certeza foi muito rica essa experiência a gente teve duas experiências compartilhadas esse ano no primeiro semestre foi cigarro eletrônico e aqui no segundo semestre risco sanitário para atuação das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais muito importantes os dois temas que bom que a gente pôde encerrar esse ano com essa participação da SNBS com a gente então já deixando também para os demais colegas que estão fazendo a IR ano que vem a gente procura novos temas para poderem ser compartilhados aqui com toda a casa então eu me despeço por aqui vou passar aqui a palavra para o Alex Alex você fica à vontade para se quiser dar um último recado última informação e aí despedir aí do pessoal tchau pessoal passo para o Alex ah gente mais uma vez obrigado eu sei que da importância do principal papel da agência como reguladora em poder rever seus atos ter essa oportunidade de trabalhar uma ferramenta como é análise de impacto regulatório e ter satisfação de alguma maneira até colaborando no crescimento da agência e do fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária né os colegas aí mais uma vez presentes tem aí recebendo a colega da Vigilância de Pinhais que mandou para o nosso evento fico muito feliz a todas as equipes que puderam estar participando e mais uma vez aqueles que não puderam participar aqui ao vivo estarão presentes a gente vai estar disponibilizando toda essa apresentação para que vocês possam rever para podendo acompanhar bem como acessar né acessem lá né Tiago acesse a página de regulamentação que não né a página lá de regulação a gente vai acho que disponibilizar aí o link depois né para que vocês possam acessar e acompanhar não só o tema aqui da da SNVS mas todos os demais temas e todos esses poderem entender como se dá o processo de regulação é pela Anvisa mais uma vez muito obrigado em nome de toda a equipe da assessoria do sistema nacional de vigilância sanitária nosso assessor-chefe da nossa área de escunha é uma oportunidade a gente poder prestar conta do nosso trabalho né Tiago é uma prestação de conta que é importante entender o que nós estamos fazendo o que nós estamos entregando à sociedade mais uma vez muito obrigado pela oportunidade tem uma ótima semana para todos o que nós estamos